Olha, foi sepultado hoje à tarde o corpo de um empresário assassinado durante uma tentativa de assalto no fim de semana em Sorocaba. Um policial apaisana reagiu e acertou o bandido, que também morreu mais tarde no hospital. O sepultamento foi às cinco da tarde em Lençóis Paulista, cidade natal do empresário. Maicon William Delboni, de 37 anos, estava nesta casa e se preparava para uma viagem com a família quando foi abordado por Jean Nicolas, que estava em uma moto. O crime aconteceu nesta rua, no Jardim Maria Antônia Prado, na zona norte de Sorocaba. Testemunhas ouviram uma gritaria e viram vítima e autor lutando. Em seguida, o jovem atirou e tentou fugir. Momento em que o policial militar de folga deu ordem de parada, mas o autor não obedeceu. O jovem reagiu atirando contra o policial, que revidou e atingiu o criminoso. Jean Nicolas Lacazzi, de 28 anos, morreu no hospital. Ele foi baleado por um policial militar de folga, que estava próximo ao local da tentativa de assalto. O jovem foi atingido por três disparos. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o CHS, onde passou por cirurgia, mas não resistiu. Jean Nicolas morreu na madrugada de domingo. Maicon William foi atingido e morreu aqui no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na Polícia Civil como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, homicídio por meio de intervenção policial e tentativa de homicídio contra a autoridade policial. O empresário, Maicon William, era dono de uma empresa de impermeabilização. A mulher e a sogra dele já foram ouvidas pela polícia.